Em primeiro lugar, vamos clarificar as posições políticas nesta matéria. O FERRI, a Ligação Marítima, faz parte da vontade do povo da Madeira e teve um momento alto em 2014, onde vários movimentos cívicos e políticos defenderam o restabelecimento dessa mesma linha marítima e da qual todos colaboramos ativamente nessa matéria, no sentido de restabelecer essa mesma linha. O PS de Madeira incorporou na altura, não só no seu debate interno, como também na sua disputa eleitoral à população em 2015, no seu programa, essa mesma vontade do povo da Madeira, da qual, provavelmente, há alguns que hoje têm pouca memória, devem-se recordar que no nosso manifesto eleitoral estava presente essa mesma ação onde dizíamos que íamos promover a Ligação Marítima. Promover uma Ligação Marítima de Passageiros ao Continente Português. Era este o texto que estava na nossa manifesto eleitoral. Num programa de governo, Sr. Deputado Vítor Freitas, terei todo o gosto em lhe responder as vezes que for necessário. Pelos vistos, para alguns partidos, essa vontade era partilhada. Já ouvi hoje aqui partidos dizer que partilhavam com o PS essa vontade. Ou seja, era uma vontade assumida por Miguel Albuquerque, mas que era partilhada por todos os partidos que estão aqui presentes, em que acham que ele é fundamental para a região. Nós agradecemos, nós agradecemos que seja esse o objetivo. E eu recordo-me, Sr. Deputado de Albu Sousa, se calhar o Sr. Deputado estava mais distrito nessa altura, até Zé Mano Rodrigues viajou até Canárias, mais ali na Abruia, não só, para defender essa questão. Não, não foi só no PSD. Também houve outros candidatos que fizeram essa turnê. E por isso, Sras. e Srs. Deputados, estranho é que essa vontade agora não seja apoiada pelos cristãos partidos. Porque, quando os partidos estavam em campanha eleitoral, todos ganhavam ferro. Todos para quem? Para ganhar votos. Todos andavam por meter ferro. Chegámos à Assembleia Legislativa. Ah, agora já não temos nada a ver com isso. Agora os seguidores que resolvam. Ou seja, ao ponto, ao ponto, O Sr. Deputado, se deixa acabar, vamos ver o que é que é que acontece isto. Ao ponto de ignorar a responsabilidade do Estado e do Governo nesta matária da República. O Sr. Deputado, Srs. Marques, chamou a atenção para esse efeito. É que os Srs. Deputados, em matéria de continuidade editorial, é uma vergonha os deputados da região não querem responsabilizar o Estado, seja lá o Partido Federal da República. E mais, o seu deputado, Vítor Freitas, há vezes parece o K7 Carvalhas, só tem a mesma K7. E o seu deputado vem aqui falar de Passos Coelho. Ó, seu deputado, Passos Coelho não governou o tipo suficiente para resolver os problemas da Madeira e o senhor sabe melhor do que o porquê. O senhor sabe porquê, deram o golpe. E, portanto, é normal. O senhor, o senhor quer confundir e quer ignorar que os senhores governam a mais três anos. Os senhores governam há mais de três anos. E, por isso, senhoras e senhores deputados, exigir ao povo da Madeira e do Porto Santo que pague a sua insularidade é ridículo. Acho triste haver pessoas ilheitas pelo povo da Madeira que estão neste Parlamento e que exigem que seja o povo da Madeira a pagar com os seus impostos a sua insularidade. É isso que os senhores estão aqui a exigir. E mais digo, se o ferro é uma medida que cabe apenas aos madeirenses e porto-sateiros caberá apenas também aos mesmos a sua fatura. Ou isto é, e o estranho é que os partidos aqui representados e os deputados aqui presentes em vez de juntarem e exigir a quem de direito que pague a fatura da insularidade não. Querem que seja o dinheiro dos contribuintes da Madeira que paguem o custo da insularidade e, como também disse a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que disse o seguinte, para passageiros a continuidade territorial, é assegurada pela transporte aéreo. Ou seja, disse aqui, não estou disponível, não estou disponível para lançar qualquer concurso. Ou seja, a Ministra do Mar foi aquela que matou a vontade política de alargar o interesse público da linha marítima. Mas, perante esta recusa do Governo da República em ajudar a região nesta matéria que, pelos vistos, não era só do PSD, pelos vistos, era toda a população e todos os partidos, ou seja, os seus deputados agora querem que seja a região a pagar em exclusivo. Ou seja, o deputado Vitor Freitas quer que seja o Governo Nacional com o dinheiro dos contribuintes da Madeira a pagar em exclusivo uma coisa que devia ser no mínimo partilhada ou da responsabilidade exclusiva do Estado. Perante esta recusa o Governo Nacional desenvolveu várias diligências. O Sr. Deputado Eduardo Júlio já o disse. Primeiro, guardo, que foi feito uma consulta e percebemos claramente que aquilo que no passado era um problema já não era a solução. Porque antes era o problema das taxas, eram os custos de operação e isso foi tudo a isentato do Governo Nacional. E, infelizmente, para nós todos, isso não foi suficiente para retomar a linha. Ou seja, tudo aquilo que era acusado que o Governo não fazia, o Governo fez logo no primeiro ano, fez logo em 2015, eu não sei precisar o mesmo ajudo logo, foi logo em junho, junho desse mesmo ano. E, portanto, resumindo e concluindo, o Governo agiu rapidamente no restabelecimento da linha e de encontro ao seu compromisso eleitoral. e fê-lo naquilo que toda a gente acusava que o Governo não fazia, que era baixar os custos de operação e isentar taxas. Mas, foi visto, desde logo, que era preciso de inovações compensatórias. Nessa altura, o Estado pôs-se à margem e ainda hoje está à margem. É interessante perceber é que aquele concurso que foi lançado com 3 milhões de euros por ano para ser o concurso o ano inteiro, não houve interessados. Ou seja, como disse bem o deputado o tal mercado agiu e achou que não era estimulante. Mas esse mesmo mercado é aquele que neste momento está ainda em concurso e da qual o concurso atual tem um período mais curto, mas todos nós desejamos que esse período seja alargado, porque é óbvio que queremos que o navio seja possível mais período ao longo do ano, só que é necessário haver condições do mercado. Ou seja, é preciso haver negócio, atividade, para que o armador esteja na madeira mais tempo. É importante que inicie a operação. É fundamental o início desse processo. E isso é que nós estamos concentrados. Concentrados em começar um processo e a voltar a dar condições para que esse processo seja cada vez mais autónomo e cada vez mais sustentável. E volto a reafirmar é muito estranho que se fale aqui nas condições do concurso como o deputado Rodrigo Trancoso o deputado Rubarreto e vamos lá para o seguinte ao seu deputado o seu deputado são preocupados com o concurso? O seu deputado Rubarreto até contradiz porque diz primeiro que está preocupado com a idade do navio segundo não quer restrições no concurso ao seu deputado se não houver restrições pode chegar a 50 a 100 anos no navio o seu deputado há uma contradição da sua parte o seu deputado é apenas o seu deputado o seu deputado esqueceu-se foi de uma questão foi necessário flexibilizar o concurso na segunda versão porque o mercado em si o exigiu porque é óbvio é óbvio que nós temos que ter um encontro dos interessados para que veja a operação ao seu deputado Rubarreto eu acho que o seu deputado devia estar mais preocupado sabe o que é que sabe o que é que eu acho é que o seu deputado Rubarreto é demagogo e é demagogo porquê o seu deputado neste momento eu vou lhe dizer com muita fortaleidade o seu deputado reza todos os dias para que isto não aconteça e o seu deputado é daqueles que estão na oposição que querem que não aconteça e infelizmente em vez de contribuir para que seja uma realidade rezam diariamente para que não aconteçam para continuarem a dizer à população que tal não existe por causa do governo jornal e mais e é vergonhoso é que o seu deputado e os que os deputados na oposição querem que sejam os contribuintes a Madeira os madeirenses a pagar impostos para ter a sua insolaridade garantida é vergonhoso que a continuidade territorial deve ser do Estado e os senhores não estão preocupados com o dinheiro público estão preocupados claramente com a questão da República se o deputado Vítor Freitas antes de terminar eu não posso deixar também aqui um à parte para si que tem o presente part-time fim de semana em que garantia em 2014 que o Ferri ia chegar a oportunidade não sei se ele lá está era bom as declarações são públicas estão na comunicação social eu não sei se o seu presidente do seu partido já consegui o Ferri para o português mas fico à espera que o senhor deputado certamente tenha uma reunião com ele para saber se isso é possível senhor presidente eu vou terminar esta intervenção dizendo o seguinte se existir a ligação marítima da EFSA à persistência à vontade ao querer e à disponibilidade do governo geral em resolver esta solução é triste é vergonhoso é ver deputados desta casa que são alheitos pelo povo da Madeira e que não zelam pelo lugar desse mesmo povo dos contribuintes e prefiram que seja o governo o orçamento da região a pagar aquilo que é uma responsabilidade do Estado ou seja ferem e fiquem contentes que seja o dinheiro dos madeirezes a pagar a continuidade territorial que o Estado tem a obrigação preferem que seja o madeireze a pagar a sua própria mobilidade é uma vergonha a sua própria mobilidade Obrigado.